Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras. Nesse vídeo eu quero fazer um vlog muito rapidinho de um material que está quase disponível, está quase prontinho para sair. Vou lançar em sequência cada página desse material em especial de redação, que foi muito pedido no canal, que são frases, pensadores, ritações para você usar de acordo com cada área do conhecimento, de acordo com cada esfera do conhecimento para cada tipo de tema de redação. Então na semana seguinte já tem a primeira parte disponível, são cinco partes desse material, vai valer muito a pena. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para você poder ser notificado e baixar esse material, ele vai ser gratuito. Acompanha comigo aí e até mais. Valeu!